Fala galera, está começando agora mais um vídeo aqui do canal. Sejam todos bem-vindos, no vídeo anterior nós conhecemos a lanchonete Let's Road e fomos até Ponta Grossa para procurar um hotel. Pernoitamos e no dia seguinte pegamos estrada rumo a Castro. Outra vez ouvimos que se o sol não sair, aproveita a chuva. Bom, a gente ultimamente anda aproveitando bastante a chuva, até anda sendo uma única opção. Nunca vi a gente sair de moto e a chuva sempre está atrás. Onde a moto aponta, onde é o caminho que temos que seguir, adivinhe, a chuva sempre está lá. Onde a moto aponta, onde é o caminho que temos que seguir, adivinhe, a chuva sempre está lá. Onde a moto aponta, onde é o caminho que temos que seguir, adivinhe, a chuva sempre está lá. Onde a moto aponta, onde é o caminho que temos que seguir, adivinhe, a chuva sempre está lá. Onde a moto aponta, onde é o caminho que temos que seguir, adivinhe, a chuva sempre está lá. Onde a moto aponta, onde é o caminho que temos que seguir, adivinhe, a chuva sempre está lá. Onde a moto aponta, onde é o caminho que temos que seguir, adivinhe, a chuva sempre está lá. É, não deu para gravar. A gente ia levantar o drone, aliás. Começou a chover. Certo, amiga. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera do canal, beleza? Então, a gente veio aqui, conheceu o buraco do pára e exige um pouco de condicionamento físico, coisa que... Eu não tenho. Eu não tenho. Nem eu. De começo estamos bem, estamos vivos, firmes e fortes. Vamos ver aí no decorrer dessa aventura como é que vai ficar. Nem um quilômetros. Estamos perdidos É por aqui? Não, só uma pontinha Estou cansada Só passou 5 minutos 5 minutos, eu estou muito cansado O que é isso, Alu? É uma chispa O que é isso, Alu? É uma chispa Estou respeitando toda a parte de segurança A gente ganha o capacete Para evitar qualquer risco É uma chispa, né? E aqui vai embaixo do queijo Temos toquinhas higiênicas opcionais Se missões quiserem O que? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí galera, aqui nas margens da rodovia, nos despedimos dessa aventura, para você que acompanhou até aqui, muito obrigado, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, um abraço do dia da Thais e até mais! Final do passeio? Bora arrancar!